Os 84 pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde tem algo em comum, as cadeiras vazias. A procura pelas doses de reforço contra a covid-19 caiu e atualmente a Secretaria estima que cerca de um milhão de pessoas na capital estão com o quadro vacinal desatualizado. A estimativa é preocupante, já que as doses de reforço são fundamentais para reestabelecer o nível de anticorpos contra a covid-19. A baixa cobertura vacinal pode gerar novas variantes que ofereçam riscos para pessoas com comorbidades. Assusta porque abre janelas de oportunidade para termos mais e mais adoecimentos e mortes evitáveis. A Prefeitura de Manaus adotou medidas para facilitar o acesso dos imunizantes, como os mutirões de vacinas, além dos 84 pontos de vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde, as pessoas precisam fazer sua parte. Diariamente nós estamos ofertando a vacina nesses pontos, ofertamos ainda no sábado para facilitar quem trabalha. Estamos fazendo a nossa parte, agora a gente precisa que a população faça a parte dela também.